Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, quarta-feira sua linda oficialmente a meiuca da semana. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um A Casa É Sua. Com licença, estou chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ao vivaço, pela sua, pela nossa TVCHD, canal 13.1, ao vivo, também pelas nossas páginas de Facebook. Então já pega seu celular, já acessa o Facebook, é arroba.jpnzms, tem a página Cultura em TVC, duas lives que acontecem simultaneamente, que é para você não reclamar, gente. É democrático, a gente dá até opção para você, viu? Pode mandar seu recado aqui nos nossos comentários, interaja aqui comigo, vai ser um prazer enorme. Eu estou chegando na sua casa e você aqui em casa é o meu convidado especial, viu? Se preferir, pode mandar o WhatsApp também. Mas se quiser concorrer ao prêmio da semana, que nada mais é do que... Chega mais, Mari, me dá um help. Mari, help com o prêmio da semana, a garrafa térmica. Eu nunca guardo o nome. O que é isso? Coador, coador. Eu vou entregar esse prêmio, vocês saberem, eu vou esquecer. É a garrafa térmica com o coador. Prêmio da explosão que está rolando aqui em casa. Você tem que mandar o WhatsApp. Meu diretor, bota o WhatsApp aí na tela. 996697152. 996697152. Está aparecendo na tela da sua TV. Manda aí um WhatsApp escrito Tati, eu quero. Só isso. Tati, eu quero. Pronto. Se mandar na live, não está valendo. Tem que mandar no nosso WhatsApp, hein? Devolver para a Mari, guarde, porque é o prêmio que vai sair daqui de casa para a sua casa, viu? Bom, vamos trocando a vinheta. Vamos seguindo aqui. Hoje, quarta-feira, dia 16 de março, dia nacional do ouvidor. Você aí de casa é um bom ouvinte? Hoje é dia do ouvidor. Como é quarta-feira, é dia do nosso quadro Morar Bem, com a corretora de imóveis Van Jamelo. E porque é quarta, também é dia de Mari Fernanda, as caras aqui, aquela santa ajuda, aquele Mari Help. Antes da gente chamar o nosso primeiro quadro do dia, vamos de recadinho verde flora, garden flora, para você que gosta de jardinagem, de paisagismo. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra variedades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, plantas, rosas, vasos e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além das promoções e do desconto, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo. Aproveitando 2022, vem aqui para a Verde Flora para deixar o seu escritório, o seu comércio, o seu jardim, o seu rancho e o seu sítio cada vez mais bonito. Isso mesmo. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. Agora eu e a Sofia estamos aqui na Garden Flora para também apresentar as novidades, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra muitas novidades, como cestas de café da manhã, cestas de chocolate, ursinho de peluças, buquês, orquídeas e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além do preço que você só encontra aqui, não é mesmo, Sofia? Isso mesmo. E além dos descontos que você só encontra aqui também. Então está esperando o quê? Vem para a Garden Flora. Anotou? A Floricultura Verde Flora está na Clodoaldo Garcia 1506 e a Floricultura e Paisagismo Garden Flora, também na Clodoaldo Garcia, um pouquinho mais para frente, 2036. Bom, hoje é dia do nosso quadro Morar Bem e o papo hoje com a nossa especialista em mercado imobiliário, Vanja Mello, é para você aí que está afim de sair do aluguel, está afim de sair da casa da mãe, tem a sua casa própria. E de que jeito, Tati? Bom, por meio do financiamento imobiliário. É que temos novidades, viu? Os limites do incentivo econômico dado pelo governo federal às famílias beneficiárias do programa Casa Verde e Amarela foram ampliados. Coisa boa, viu? Então bora, roda a vinheta. Tá no ar, Morar Bem. Bom, e como toda quarta-feira, hoje é dia de Vanja Mello picar cartão aqui na Casa Sul. Vamos aí. Boa tarde, Vanja, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, hoje o bate-papo, adorei o tema. Você viu que bacana. Super em alta, novidade, notícia quentíssima, anunciada no início dessa semana. Segunda-feira? Foi. Tá quentinha. Foi março agora. Pra quem tá aí querendo sair do aluguel, o sonho da casa própria... Ficou um pouco mais fácil. Ficou um pouco mais fácil. Também é difícil. É. Antes da gente entrar propriamente na pauta, ô Vanja, só uma dúvida. Casa Verde e Amarela é a antiga Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Então é aquela faixa de valor, né? Só pra gente se contextualizar. É bom a gente já deixar bem claro que é o seguinte, ele inicia o programa com 130 mil. Só que, dependendo da cidade... Hoje é o número atualizado. Não, é isso que eu vou explicar. Como é feito por cidades, então o número de habitante faz o cálculo do programa. Então aqui em Traslagoa hoje vocês conseguem comprar pelo programa até 181 mil e 500. Caraca, então até... É que inicia no 130 mil, que é um teto, e aí conforme a cidade, o número de habitantes, é feito um cálculo e aí é dentro desse cálculo. Então como é 130, aqui em Traslagoa vai ter 181 mil e 500. E qual que era o valor antigo? Acho que era 175 ou 165 mil, um negócio assim. Nossa, uma fatia bem generosa aí nessa novidade. Só que aí nós temos que prestar bastante atenção em alguns requisitos. Porque é o seguinte, o programa ele existe para a faixa etária até 7 mil reais em ganho de renda. Seria o olerite, né? O que acontece nessa situação também? A pessoa que ganha um pouco menos que isso atinge o subsídio, que é uma ajuda do governo. Essa ajuda do governo, ela não está envolvida dentro do financiamento. Isso é uma ajuda mesmo. É para ajudar na questão da parcela, na questão do que não tem às vezes um FGTS compatível com uma entrada. Então o subsídio entra. Só que a faixa de subsídio não atinge até os 7 mil. Então ela pode iniciar nos 2 mil e até uns 3,800, 3,700 reais de salário. Acima disso já não tem subsídio. Por quê? O programa ele foi feito para atingir realmente aquela pessoa que precisa sair do aluguel, que precisa pagar algo para si, né? E que foi criado mesmo para a baixa renda, para a pessoa que tem filhos. Tanto é que os dependentes também ajudam nessa questão todinha do financiamento. Os filhos, né, sendo dependentes, eles têm uma porcentagem também que pode ajudar no final, na parcela. A taxa de juro desse financiamento, ele é uma taxa que inicia às vezes com 5% ao ano. Que é considerado uma taxa mais baixa em relação a outras? Não é, porque quem tem uma renda superior a 7 mil ou que soma, né, o casal soma e passa, às vezes a gente tem taxa até 9%. Nossa, muito mais acessível. Muito mais acessível. E a outra situação que eu acho bacana a gente reforçar, Três Lagoas hoje tem bastante imóveis dentro dessa faixa de preço, que são os condomínios que foram criados, né? Que são aquelas casinhas que a gente passa, tudo igualzinha. Então, hoje nós temos empresa especializada, que são as construtoras que estão dentro de Três Lagoas, para atender esse público. Você citou sobre o subsídio. Ele chega a quanto para isso? Então, ele estava na faixa de 23 mil, ele pode chegar até 35 mil. E aí é um valor que pode ser usado na entrada, no abatimento de parcela. Só que tudo isso, Tati, temos que deixar bem claro, para as informações não ficarem meia... Perdidas. Perdidas. Porque tudo que vai comandar, tanto o valor de financiamento, quanto o que você vai dar conta de pagar, é a sua renda. O subsídio, a gente fala 35 mil, mas às vezes dentro de Três Lagoas a gente não atinge essa faixa. Por quê? É aquilo que eu estava falando. É tudo feito dentro de uma tabela, que a Caixa Econômica Federal, junto com o Governo Federal, ele estipula para aquela cidade. Então, assim, a renda do cliente, se ela beirar 2,500, 3 mil, e se estiver dentro de uma condição, ele consegue uma faixa de subsídio. Não é que vai ser isso para todos que estão querendo financiamento. Ô, Vanja, agora sim, uma pessoa com esse perfil econômico que você citou, mas é uma pessoa solteira. Certo. 18 anos, trabalha e tal, e ela tem essa faixa econômica. E ela compete com uma pessoa que também está nessa faixa econômica, mas é um pai de família, que tem filhos, que tem mulher, que de repente ele é o único provedor na casa. Existe uma diferença na hora das concessões aí, para um para outro? E o que vai, às vezes, não é uma questão de ser pai de família. O que às vezes vai, às vezes, mudar alguma coisa é a idade. Nós estamos falando de um jovem. E todo o risco de financiamento a gente analisa em relação à idade. A outra situação que pode ponderar é o nível de comprometimento de renda. O jovem está dentro da casa do pai, usa o carro do pai, não tem compromisso com financiamento, não tem compromisso com cartão de crédito, não tem nada. Já o pai de família já estende uma condição de ter que sustentar aquela família. Então, numa análise de crédito, isso vai pesar, sim. Entendeu? Vai pesar por quê? Às vezes, o pai de família, ele está naquela condição de dificuldade, já tem uma renda mais comprometida para conseguir suprir as necessidades da família. Já o jovem, já não tem tanto compromisso. Então, a caixa, ela vai avaliar. E vai avaliar essa questão também do FGTS, porque você pode usar o FGTS. Ah, eu ia perguntar. Isso, o FGTS, ele tem uma questão assim, você tem que ter no mínimo seis meses de recolhimento, com carteira assinada, tudo certinho. E às vezes o jovem, por estar iniciando, não está dentro de uma classe de profissão legal, ou ainda não conseguiu, porque nós estamos falando de um jovem de 18 anos, que às vezes ninguém quer dar nem emprego, porque seria o primeiro emprego, ou está em nível de faculdade ainda, aquela questão toda. Então, isso já lá para o pai de família, já é um pontinho a mais. Porque ele já está no mercado, já tem uma experiência, já tem recolhimento de FGTS, já tem a matrícula do FGTS. Então, existe um histórico. Ajuda bastante também. Ou, hoje, você citou da caixa, né? Ah, e a caixa vai fazer a avaliação. Minha casa, minha vida, né? Agora, casa verde e amarela, é só via caixa ou qualquer instituição financeira? Não, qualquer instituição financeira pode fazer o programa. Por que a gente fala da caixa e a caixa sempre fica mais em evidência? Em voga. Exatamente. Justamente por causa do saque do FGTS. Ela que predomina nela. E aí, nós temos, quando a gente está num banco privado, né? Que seria não do governo, né? Que seria, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, Santander. A gente tem que pedir para a caixa esse saque. E aí, demanda algum tempo. Por isso que tem muita gente que tem um desânimo muito grande quando a gente fala em financiamento. Principalmente o vendedor. Porque tem uma demanda. Existe um prazo para tudo isso dar certo, né? E é muito burocrático, às vezes, chega. Isso, antigamente, era pior. Já melhorou bastante a caixa. Ela vem meio que resolvendo a questão burocrática, mas assim, dando mais acessividade às pessoas para conseguir o financiamento. Então, uma coisa que demorava, às vezes, seis meses, está numa faixa de quatro, de três meses. Vai depender muito de como que esse cliente põe os documentos e não tem falha. Ô, Vanja, a gente está falando aí de um programa mais popular. Isso. E você citou que Três Lagoas já tem muitas casas que atendem esse perfil. Você acha que agora vai aquecer novamente? E que construtoras, investidores vão construir justamente para esse público? Então, Tati, a gente tem um mercado que já está bem, assim, vamos dizer, uma realidade. Nós temos produtos parados, né? Algumas construtoras, eles conseguiram fazer cadastro de clientes interessados. Então, eles usam esses cadastros e conseguem vender rápido. Mas aquele cliente que está querendo entrar nesse mercado e inicia esse tipo de construção, ele vai ter um pouco de dificuldade para vender. Porque não é um programa novo, é um programa que já existia e hoje em dia a gente sabe que a gente tem que voltar nisso porque é uma situação que está sendo uma consequência, que foi a pandemia. Muita gente ficou desempregada, muita gente se endividou, muita gente está negativado. Então, às vezes pode ter o produto, mas aquele cliente não está pronto para atender o produto, entendeu? Que agora nós estamos passando por uma situação agora de recompensa, assim, de buscar para a gente, o que nós vivemos em dois anos, recuperar nesse ano. Então, assim, tem produtos prontos? Tem produtos prontos. Pode ter um aquecimento? Pode ter um aquecimento. Só que a gente tem outras coisas que a gente tem que analisar. Até ontem eu estava assistindo o jornal, o índice de desemprego até foi, você viu, teve uma melhora, teve uma alta de gente já empregada. Então, eu acho que a gente vai ter que ir caminhando aí, vendo como que vai ficar. O produto tem. Cliente também, nós temos uma demanda muito grande para esse mercado. Então, eu acredito que possa ter um aquecimento sim. Só que nós temos que lembrar que muita gente lá atrás teve dificuldade e está agora pondo a vida no lugar. Sim, voltando para os eixos novamente. Ô, Vangir, a gente está falando de um financiamento, de um programa, que é possível só comprar a casa pronta ou eu posso usar esse mesmo financiamento para construir minha casa? Pode. O que acontece também? Quando a gente vai fazer aquisição e construção, chama essa modalidade, né? A pessoa busca o terreno, a caixa vai, ajuda a comprar e a gente monta um projeto e põe a construção lá em cima. Tem dois fatores. Se você for fazer isso com uma empresa, uma empresa que já domina o mercado, seria uma construtora, ela tem que responder pela pessoa jurídica. Se for você buscando para você isso, pode ser na pessoa física. Porque hoje a caixa também, ela meio que padronizou esse tipo de atendimento. Que todo mundo da pessoa física queria entrar no mercado de construção. E aí muita gente não tem experiência e estava saindo alguns imóveis que estavam dando problema para a caixa. Porque tem laudos, né? Tudo muito bem periciado. E uma casa, depois de um certo tempo, ela começa a dar problema. De estrutura e tal. Então a caixa meio que padronizou o atendimento, nomeou as empresas que realmente são capazes para fazer esse tipo de serviço, né? Que são as construtoras, que são na pessoa jurídica, que tem um engenheiro que responde. Mas tem a modalidade sim da aquisição e construção que segue os mesmos padrões se você for lá e comprar uma casa pronta. Maravilha. E por falar em padrão, você falou padrão do valor do imóvel. E quais seriam as medidas? É uma casa aí de quantos cômodos, mais ou menos? Olha, vai variar entre 52 metros quadrados até 69,9. Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma medida e não pode ser superior a 70 metros quadrados. Porque desenquadra já, começa a recolher INSS, já começa a atingir outro tipo de alvará de construção. Porque é tudo um pacote, né? É um processo que tem um pacote que segue certas normas e regras. Respondido. Certíssimo, Manja. Você viu que delícia que é responder isso? Muito obrigada. E se alguém ainda ficou com alguma dúvida? Não, estamos... Eu duvido. Não, estamos à disposição para esclarecer. Outra coisa legal, né? Quem tiver esse interesse, procurar uma pessoa que é credenciada a caixa. Uma pessoa não, procura a Vanja. Não tem essa de procurar, mas vai na Vanja. É que a caixa... Não, Tati, eu tenho que explicar. A Tati, ela tem os seus correspondentes. Eu já fui correspondente da caixa há muito tempo atrás. Os meus parceiros, né? Eu faço parceria com algumas empresas. Então, é bom ir. Pode fazer simulação lá comigo também. Eu faço a simulação. Mas, no final, nós vamos ter que ir para um correspondente para responder certo... Para o final do financiamento. Mas eu estou à disposição. Sei tirar todas as dúvidas sem problema nenhum. Claro que sabe, linda. Fica perdendo tempo. Não. E outro não. Vai reto na Vanja. Vanja, obrigada. Nada. Qual que é o WhatsApp? 99092056. O meu Instagram é o arroba Vanjamelo. Pode me perguntar, estou à disposição. Sempre. Sempre, adoro. Te espero que quarta-feira que vem. Compromisso. Compromisso. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha e na volta tem Mari Help. O Help de hoje está, ó, babadeira, viu? Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Melo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Melo. Fone Watts 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Melo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Já estamos de volta com a casa sua nesta quarta-feira. Quarta-feira sua linda. Beijo para a Sara Cristina, que está comigo aqui na nossa live. Aliás, a Sara que está nas duas ao mesmo tempo. Você pensa que sou só eu que fico em duas lives simultaneamente? A Sara também está mandando boa tarde na nossa live da Cultura e TVC. E está mandando boa tarde também na nossa live do JP News. Beijo grande para você, Sara. Maravilhosa. E na live Cultura e TVC, ele. Ele que todos os dias bate o cartão aqui na nossa live. Ivanilson da Silva Borges. Ivanilson, qualquer dia. Inclusive, esse recado vale para a Sara. Vocês podiam, estão mais do que convidados, para virem aqui na sede do Grupo RCN, aqui na emissora da TVC, tomar um café aqui em casa. Porque, afinal de contas, a casa não é minha. A casa é de vocês. A casa é sua, viu? Bom, se você ainda não mandou seu recado, manda. Vai ser um prazer interagir com você aí de casa. E se quiser concorrer ao Prêmio da Semana, manda lá no nosso WhatsApp. Está aparecendo aí na sua tela. O 996-697152. Deu branco aqui. Manda lá. Eu quero. E por falar em Prêmio, troca por favor de trilha. Vamos mudando a vibe. Isso. Gente, só de ouvir, vocês sabem que eu vou falar da promoção Explosão de Prêmios. Porque, afinal de contas, foi com essa promoção que a gente conseguiu realizar 12 grandes sorteios desde o final do ano passado. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Já fizemos sorteios também este mês. Essa semana rola sorteio aqui no A Casa Sua. E ainda tem muitos outros prêmios para a gente entregar para você aí de casa, né? Foram centenas de prêmios sorteados nas redes sociais, ao longo da nossa programação, nas emissoras do Grupo RCN, nas rádios Cultura, FM, Banjo FM, aqui na programação da TVC. E agora chegou a grande hora, né? 6 de maio. Vai passar esse restinho de março, abril, em 6 de maio. A partir das 11 da manhã, aqui na TVCHD, será realizado o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E o que a gente vai sortear no último dia? Um carro zero quilômetro de presente para você, viu? Um carro zerinho, que custa aí aproximadamente 60 mil reais para concorrer àqueles mesmos modos operantes que você está cansado, que você está careca de saber. Mas eu não me canso de repetir. Você precisa comprar nas empresas parceiras, exigir o seu cupom, preencher e depositar na urna. Cruza dedinho, porque dia 6 de maio está bem aí e eu estou na torcida por você, viu? Quer saber quais empresas são essas? Então presta atenção que eu vou passar a lista. Panorama Materiais de Construção, Sete Farma, Constrolus Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Brasil Medicard, Estoque Materiais de Construção, Varejão das Baterias, Contrate e Gestoria e Depósito de Gás Avenida. Anota na agenda, sorteio final dia 6 de maio, ao vivasso, pela sua TVCHD, viu? Estou na torcida por você. Simbora aqui que para concorrer ao carro que eu falei na explosão de prêmios, você precisa ir lá no comércio comprar nas empresas parceiras que eu citei, certo? Bom, na falta da grana, do dinheiro vivo, qual que é o recurso de muita gente? O cartão de crédito, concorda? Mas e quando você tem o cartão e crédito não? Pois é, acontece. Se você está com nomes sujos na praça, se você tem alguma dívida pendurada, é o que acontece com esse consumidor. Então se liga no MariHelp de hoje. Uma baita prestação de serviço que a Marizinha preparou para você aí de casa é que a Federação Brasileira de Bancos promove um mutirão nacional de negociação de dívidas durante o mês de março, que você sabe, é o mês do consumidor. Na prática, esse mutirão significa que todos os consumidores podem negociar as suas dívidas diretamente com seus bancos, renegociar, voltar a ter nome limpo, voltar a ter crédito na praça. Bora conferir juntos então? Roda a VT, MariHelp! MariHelp! Semana do consumidor e o que todo mundo quer? Promoção, bons descontos, ofertas atrativas. É, é aquela história, né? A gente quer torrar até o dinheiro que não tem. Bom, eu adoro uma promoção, quase nunca resisto a uma ofertinha. E você, é assim também? Mas e no caso de quem tá com o nome negativado? Sem crédito na praça? Aí complica, né? Centenas de consumidores treslagoenses infelizmente possuem alguma dívida em atraso e estão inadimplentes por conta disso. Só que eu sou MariHelp, né? A rainha das soluções e das ajudas. Tô aqui pra isso. E o MariHelp de hoje é pra você que possui alguma dívida em atraso com instituições financeiras. Tá rolando neste mês um multirão nacional de negociação de dívidas. Uma campanha promovida pela Federação Brasileira de Bancos e que permite que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar os seus débitos em atraso. Traduzindo, é a sua chance de renegociar suas dívidas, voltar a ter o nome limpo e crédito. Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Chegou a hora de deixar suas finanças em forma negociando no consumidor.gov.br. Acesse o site www.consumidor.gov.br. Digite o nome da empresa e verifique se ela está cadastrada. Clique no botão Registrar Reclamação e responda as perguntas. Procurou a empresa para solucionar o problema? Como comprou? Como contratou? Selecione a área Serviços Financeiros. Selecione o assunto relacionado à sua dívida. No campo Problema, selecione Renegociação barra Parcelamento de Dívidas. Digite o valor a ser renegociado. Descreva a sua reclamação e o seu pedido à empresa. Adicione anexos como documentos ou comprovantes se achar necessário. E clique Avançar. Caso não possua o cadastro, cadastre-se. Confirme os seus dados e confirme o preenchimento da reclamação. Pronto, agora é só esperar as respostas para a sua negociação. Viu como é simples? Não perca a oportunidade de renegociar suas dívidas. E aí, curtiu? Facinho, facinho, né? Não tem desculpa mais. Ah, uma última informação. Depois de fazer todo esse procedimento, você precisa esperar por alguns dias. É que o banco tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta. O help de hoje foi esse. Tenho certeza que ajudou muita gente. Beijo e até a próxima quarta. Com certeza ajudou a Marizinha sempre. Toda semana, não falha nunca. Cada semana com um help diferente. Eu tenho certeza também, viu Mari? Concordo com você. Alguém de casa vai se dar bem com a dica de hoje, viu? Acessa lá o site do governo. Renegocie suas dívidas. Volta a ter crédito. Volta a ter nome limpo. Que brasileiro não quer isso? Nome limpo. Crédito na praça. Bom demais, viu? Mari, beijo pra você. Brigadão, viu amiga? Te espero amanhã aqui em casa. E por falar nisso, a casa sua vai ficando por aqui. Um abraço muito especial para a galera da loja Estrela Casa e Decor. A loja que me deixa aqui nesse ambiente maravilhoso. Com esses móveis lindos. Dá um pulo lá. Se você está pensando em reformar, construir, trocar mobília de casa, faça lá antes. Loja Estrela Casa e Decor na rua João Silva 929 no bairro Lapa. Vou indo nessa. Amanhã quinta-feira eu estou de volta, hein? Beijo. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.